Meus amigos de bar, é hora de rodar navegar Quero me desculpar, eu tenho que sair Eu olho no meu celular, ele está no salto e morrendo de vontade Querendo me amar Suspira essa ideia, por favor Eu tomo uma dose de amor Se meu amor me chama, eu lavo o meu Vim beber, me dar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Teu corpo tem calor, quem me aquece Teus beijos me enlouquecem, quem me mata de paixão Isso é meu grande parceiro Juara Eu sou a companhia da Gabriela, o que eu moro na região É o Vim, Vim Eles tratam meu irmão lá em casa ligadinho Valeu, Micaele É nóis, papai Meus amigos de bar, é hora de rodar navegar Quem não me desculpar, eu tenho que sair Eu apoio a mim, vou no meu celular Ele está no salto e morrendo de vontade Querendo me amar Suspira essa ideia, vai Valeu, suspira essa ideia, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou ver Vim beber, me dar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Teu corpo tem calor, quem me aquece Teus beijos me enlouquecem, quem me mata de paixão Alô meu parceiro, cisto, traz o santo Irmão, tudo misturado, dá o seu fone Amor que foi direto ao coração